Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Power Ranking do On The Clock. Sou Felipe Vieira e vamos falar sobre o Power Ranking da semana 6. Antes de mais nada, peço seu like, se inscreve aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Clica lá no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos aqui do On The Clock. E segue a gente nas redes sociais OnTheClockBR. E eu lá no Instagram, Felipe Vieira, estou começando a fazer mais conteúdo no Instagram. Estou deixando o Twitter um pouquinho mais de lado agora, então o Instagram deve ser a minha principal fonte de conteúdo novo. Beleza? Evening Membro aqui também, tá bom? Vamos embora. Vamos embora. Primeira coisa, lógico, não tinha como começar com outro time, se não o poderoso Carolina Panthers, não é mesmo? Pior time da temporada, a pior defesa da NFL e a pior defesa com uma boa margem, tá? Se eu olho essa defesa, parece que são nomes gerados pelo Madden. Tem um monte de jogador que o fã casual, o fã médio, alguns fãs hardcore não fazem ideia de quem são esses jogadores que estão por lá. É isso. Linha defensiva precisa de quatro jogadores. Parece que é um time de pré-temporada que está jogando, então o ataque não é grandes coisas. Linha ofensiva até boa, mas é o Andy Dappleton, né? Então realmente não tem como ser muito diferente disso. Em 31º nós temos o Cleveland Browns, que se demorar, se não tomar cuidado, vai ganhar a posição do Carolina Panthers, porque este ataque é pior que o dos Panthers, se a defesa tem uma expectativa muito maior, óbvio, mas não tem jogado bem também. Então esse é um time que eu não sei por que o Deixão Watson ainda é o quarterback titular desse time. Não deveria ser. Tinha que ter mudado isso logo, o James Winston faria maravilhas com o Cleveland Browns, tá? E agora sem o Amari Cooper ainda, né? Então a coisa ficou ainda pior. E tá claro que o time já desistiu da temporada, só não desistiu do Deixão Watson. Olha só que bom, né? Beleza. Muito bem, Cleveland Browns. Em 30º nós temos o Tennessee Titans, que tem o Will Leves, também, olha, é uma qualidade de quarterback que impressiona, né? Tem jogado muito mal e tem machucado outras pessoas também, né? Machucou o ball boy ali nesse final de semana e ainda saiu fazendo first down ali. É um time realmente duríssimo de se assistir e... Mas ainda é melhor do que assistir o Deixão Watson jogar bola. Em 29º nós temos os Raiders, que agora perderam os... Perdeu o Davante Adams, né? Trocado por uma terceira rodada, que pode chegar à segunda. Mas essa condição de segunda rodada não vai bater, né? Os Jets não vão chegar na final da AFC. Os Jets e o Davante Adams provavelmente também não vai ser o Alpro. Então, a terceira rodada aqui para o Las Vegas Raiders, que com o Gardner Minshew estava ruim, com o Aidan O'Connor está pior. Em 28º nós temos o New England Patriots subindo três posições, porque conseguiu mostrar alguma coisa. Ah, Felipe, subiu três posições e perdeu. É, mas mostrou alguma coisa, né? Drake May lançando para três touchdowns. Não foi um jogo maravilhoso do Drake May, mas pelo menos mostrou alguma coisa. A linha ofensiva, eu acho que é a pior da NFL. E vamos fazer uma corrente de oração aí para o Drake May conseguir não morrer atrás dessa linha ofensiva, que tem uma chance considerável. Uma fagulha para o torcedor, mas realmente tem muita coisa ainda para resolver. É um time bem horroroso. Pelo menos, talvez, talvez, um time horroroso com um quarterback. Em 27º nós temos o Jacksonville Jaguars, que conseguiu perder lá em Londres com um amasso, né? E o pior, com o Trevor Lawrence jogando bem ainda esse jogo. O Trevor Lawrence lançou quatro touchdowns que foram dropados. Quatro bolas no peito do jogador, ou no peito ou na mão do wide receiver que droparam. Então fica difícil até para o Trevor Lawrence. Quando ele joga bem, o que não tem sido normal, né? Jogou bem semana passada, jogou agora. É o que ele mostrou até agora. Mas mesmo jogando bem, Jacksonville Jaguars não conseguiu nem competir nesse jogo. Doug Peterson está com os dias contados. Em 26º nós temos os Rams, que estavam de folga e subiram uma posição por incompetência dos outros. Então, parabéns Rams, ganharam com menos pontos na Mega Sena. Os Dolphins, a mesma coisa. Então, parabéns Dolphins, tá? Ah, vão de bye também e subiram uma posiçãozinha. Agora, os Giants jogaram, o torcedor que ele preferia que não tivesse, mas jogaram. E o Daniel Jones, o Daniel Jones é realmente um caso à parte. Inclusive, um abraço para o Ari Aguiar, que fez uma narração espetacular em uma das suas interceptações. Dei muita risada, senhor Aguiar. Muito obrigado, viu, por este momento. E é isso. Os Giants, até a linha defensiva, jogou bem. O Brian Burns jogou bem esse jogo, mas mesmo assim, passou longe de ser suficiente. Em 23º nós temos os Saints, que sem o Derek Carr conseguiu competir por 3 quartos contra o Tampa Bay Bacaneers, mas esqueceu de tacliar. Esqueceu como que faz este fundamento do tackle. E aí, tomou 51 pontos na fuça. Fica complicado para Spencer Rattler. E ainda, nesse Thursday Night, talvez não tenha o Chris Olavi. Vai com o Bubby Means, vai com o Mason Tipton, vai com o Cedric Wilson, realmente um trio de wide receivers de causar inveja a todo mundo. Em 22º nós temos o New York Jets, que subiu uma posição, perdeu, mas subiu uma posição. Ele chegou da vanteada, então traz um pouquinho de suco aí para este time. O Mike Williams correu a rota errada, já está na casinha do cachorro, foi para o trading block. O Aaron Rodgers não gostou nada, fez questão de deixar claro que ele correu a rota errada na entrevista coletiva. É isso. O New York Jets ainda é uma franquia disfuncional. Em 21º nós temos os Broncos caindo duas posições. O Bo Nix esqueceu de jogar futebol americano nos três primeiros, quatro jogou no último. Mas mesmo assim, não foi suficiente para bater os Chargers. e a defesa é ok, mas realmente não passa muita confiança neste ataque ainda do Denver Brown. Em 20º nós temos os Steelers caindo três posições e agora o Russell Wilson assumirá como quarterback titular. Eu sinceramente não sei se é a melhor decisão. Eu acho que com o Justin Fields te dá mais chance de vitória, não que essa chance de vitória com o Fields seja, nossa, que chance espetacular que eu vou ter, né? Mas eu acho que ainda era melhor. Vamos ver. Ainda assim caiu três posições o Pittsburgh Steelers. Em 19º nós temos os Colts. Venceram no final de semana, sobem em duas posições, mas infelizmente, talvez o Anthony Richardson volta. Esse time talvez seja melhor que o Joe Flacco. Vamos ver se o Anthony Richardson consegue ficar saudável e consegue ganhar tempo, né? de jogo porque ele não consegue, não consegue ter sequência. Em 18º nós temos Seattle Seahawks com a terceira derrota seguida, caindo mais três posições aqui. Um time que tem problemas em sua defesa e tem tido problemas não só por causa das lesões, tá? Não é só por causa das lesões que esse time caiu tanto assim. É um time que não consegue parar o jogo terrestre, coloca muita gente leve no box e facilita o jogo terrestre nem entrar no time adversário. Então, mais uma vez, Seattle Seahawks com problemas aqui. O Mike McDonald continua com os problemas que ele teve no começo, nas últimas três partidas. Precisa corrigir isso logo. Precisa perceber o erro logo. Em 17º nós temos os Cardinals. Caíram quatro posições. Só um time difícil de dizer porque uma semana o ataque joga bem, na outra não vem para o jogo. E a linha defensiva continua sendo ruim. Então, é difícil esperar grandes coisas dos Cardinals. Não sei se aí é final de semana de XP dobrado no Call of Duty e acabou atrapalhando aí a preparação do Caller Murray, mas realmente não parecia preparado neste final de semana. Em 16º nós temos o Dallas Cowboys caindo quatro posições. Eu acho que o torcedor concorda comigo e talvez queria até jogar mais para baixo porque tomou um amasso. o Dallas Cowboys do Detroit Lions uma completa humilhação. No ataque, na defesa foi uma completa humilhação. O Dallas Cowboys certamente não é um time que vá fazer frente para playoffs. Vai ser um time competente se for para os playoffs. Em 15º nós temos os Bengals subindo cinco posições. O Joe Burrow tem jogado muito bem. A defesa foi ok neste final nesta semana. Tudo bem. Enfrentou um Daniel Jones então facilita um pouco a situação. Então, se essa defesa for mediana por a 18ª da liga o Joe Burrow vai conseguir ainda salvar esse Cincinnati Bengals. Mas, talvez seja pedir demais para essa defesa que tem sido um desastre. Em 14º nós temos os Chargers subindo quatro posições. Ganharam do Denver Broncos. É um time duro de vencer o Los Angeles Chargers. Um time que vai bem na defesa. Um time que tem um ataque que não vai apontar muita coisa mas é um ataque que não vai dar muito tempo para o outro time. Não vai ter muitos drives. Então, um time que gosta de correr com a bola e gosta de ter o controle do jogo. É um time chato de se enfrentar esse Chargers. Em 13º nós temos o Chicago Bear subindo mais três posições no melhor jogo de Caleb Williams como um profissional. E ele já tinha tido um bom jogo contra o Carolina Panthers mais um bom jogo agora contra o Jacksonville Jaguars. Sei que a defesa do Jacksonville Jaguars não é grande escoisas e a defesa dos Panthers como eu já falei é a pior da temporada. E eu quero ver se esse Chicago Bears contra uma defesa mais forte. Mas é muito positivo ver o Caleb Williams tendo dois bons jogos seguidos. Em 12º nós temos o Philadelphia Eagles que sofreu também nesse final de semana para bater o Cleveland Browns no que para mim foi o pior jogo do domingo. Foi difícil de assistir esse jogo e sei que o Barclay não jogou bem mas o AJ Brown salvou os Eagles nessa partida e o AJ Brown faz muita diferença. Em 11º nós temos o Washington Commanders caindo cinco posições. O Washington Commanders que fez um bom jogo. Acho que o Washington ainda é um time que para mim ainda é o menor time dessa NFC East pelo menos pelo futebol americano apresentado. Curioso para esse embate Philadelphia Eagles e Washington Commanders Jaden Daniels mais uma vez com um bom jogo mas ainda faltam peças especialmente na defesa para esses Commanders. Em 10º nós temos os Bucks subindo uma posição depois de vencer os Saints colocar 50 pontos e o Baker Mayfield nem teve um grande jogo assim senão poderia ter sido até mais. Mas boa vitória de Tampa Bay. Em 9º nós temos o Green Bay Packers que também sobe uma posição Jordan Love teve um jogo de quarterback de Green Bay Packers e você que é torcedor dos Packers vai saber exatamente o que eu estou falando. No 8º nós temos o San Francisco 49ers também subindo uma posiçãozinha num jogo mais tranquilo dos Niners Brock Purdy jogando bem e eu acho que essa tem sido a melhor temporada do Brock Purdy na NFL o que é muito estranho de se dizer e ver esses San Francisco 49ers estando 3-3 com 3 derrotas. Se me falassem que o Brock Purdy teria o melhor ano da carreira dele eu acharia que os Niners estariam 5-1 ou até 6-0 mas não é o caso 3-3 mas ainda é um time difícil de ser batido e tem que torcer para não ter mais lesões porque senão essa profundidade do time pode complicar ainda mais. Em sétimo nós temos o Buffalo Bills também subindo uma posição Josh Allen num jogo ótimo voltando daquele jogo horroroso que ele teve na semana retrasada então já dá um acalento no coração do torcedor que passou uma semana agoniado calma Josh Allen ainda é o Josh Allen em sexto nós temos os Falcons subindo uma posiçãozinha também ganharam dos Panthers sem muitos problemas mas essa defesa ainda causa um pouquinho de dificuldade Matt Judon não tem jogado bem até o momento não valeu essa troca que os Falcons fizeram precisa começar a aparecer mais o Matt Judon em quinto nós temos os Texans que venceram os Patriots mas também não fizeram nada além do que a sua obrigação viu Houston Texans em quarto nós temos os Ravens também se mantém na mesma posição venceram os Commanders um bom uma boa semana para os Ravens que agora estão com quatro vitórias seguidas mas não o suficiente para passar esse subir nenhuma posição nesse Power Rank em terceiro nós temos os Vikings que estava de bye mas eu tomei a liberdade de descer uma posiçãozinha aqui por quê? porque a vitória do Detroit Lions ela é muito esmagadora ela é muito dominante ela passa uma mensagem para a liga então hoje se eu tivesse que enfrentar que escolher entre enfrentar o Detroit Lions ou enfrentar o Minnesota Vikings eu prefiro escolher enfrentar os Vikings por isso para mim os Lions sobem uma posição mesmo os Vikings não tendo jogado em primeiro lugar Kansas City Chiefs que estava de bye e não foi o suficiente ainda para os Lions passarem os Chiefs precisava colocar aí uns 198 pontos no primeiro quarto para eu tirar o Kansas City Chiefs do número um porque eu sempre terei mais medo de enfrentar o Patrick Mahomes é isso like se inscreve e tchau e tchau e tchau